em Teresina e entra de voadora nos integrantes do Jogo do Poder. Pois não. Pois não. Pois não. Vamos rodar. É o deputado Nerinho, olha o que ele falou aí, vamos lá. Pessoal, que aonde tiver mais de um candidato do PT, que tenha a disputa dentro daquela cidade, deve ter plenários. E aqui em Teresina, por a experiência que ele já tem, por onde ele passou como secretário de administração, como secretário de fazenda, como deputado estadual, e agora fazendo essa verdadeira revolução aqui na Assembleia Legislativa, não tenho dúvida nenhuma que o melhor nome para a prefeitura de Teresina é o deputado Franzé Silva. Alguma dúvida? Tu viu no final aí? Viu aí? Mas exatamente se não fosse o primeiro-ministro lá da Assembleia. Não, não, peraí, depois a gente fala da adesão. Eu quero dizer que você viu que vocês aqui, vocês, eu estou dizendo para vocês quatro mesmo, toda vez que falam do Nerinho, vocês ficam dizendo, não, o Nerinho está em cima do muro, lá em pico, ninguém encontra ele na Assembleia, porque ele não se posiciona, porque o Nerinho, ele fica ali, o pé numa canoa, o pé na outra canoa. Você viu como foi que ele disse aí no final? Alguma dúvida? Não. Não. Alguma dúvida? E lá em pico, tem alguma dúvida lá em pico? Calma, calma, isso é outra questão. Alguma dúvida, Nani? Nenhuma, nenhuma. Alguma dúvida, Apoliana? Não. Ari? Neri uma. Ora. O primeiro-ministro, pode dizer que eu não erra. Então agora está um a um ali. Placado PT. O João Carvalho se refere ao fato de Igor Neri, indicação de Nerinho, ser o braço direito de Franzé lá na Assembleia. Ah, está aí, ó. Há controvérsias que o primeiro-ministro é o Doutor Evaldo. O primeiro-ministro é o Doutor Evaldo. Ó, ainda tem isso, né? É o vice-presidente, né? É o vice-presidente. Por ser um a um dentro do PT, está dois a dois dentro da Assembleia. Dentro do PT está um a um, não é isso? Está um a um? Dois a dois, porque tem eles dois, né? É, isso, está dois a dois. Não, eu digo assim, dentro da Assembleia, aí tem a Ana Paula com o Fábio, e o Evaldo com o Franzé, né? Então está, os que estão assim... Dois a dois mesmo, né? Dois a dois. Os que estão assim já... E teve até... Claramente, é que já abriram a boca, já estão indo. Claramente. Cláudio Junho vai desempatar. Ó o Ananis, ó o Lorde. Desempatar para onde? Atacipa aí. Ora, é o Fábio Novo. É o Fábio Novo. Por que esses deputados tudinho é Fábio Novo? Assim, qual é o... Não, teve um Franzé. É o efeito raciante. Não, mas o Narinho não é do... É do raiz, né? São deputados secretários. Os raiz são todos Fábio Novo. Deputados fiéis ao governador Rafael Fonteles. Ah, pronto. Você chegou aí no ponto. Ah, você quer dizer que os que não estão... São infiéis? Não, eu lembrei da música da Marília Mendonça, que eu gosto muito. Oh, infiel, mas não quis dizer. Não, não quis dizer não, disse, né? E Pix? É o seguinte... Deixa eu receber aí o card que eu te mandei aí, da treta aí, na ala feminina, na conta do batom. Mandei pra vocês. É, vamos ter uma pacienciazinha, João. Vamos agora... Pix? Não. Motivo? Ah, pois eu preciso ver aqui. Bote aí um... Um texto aí pra mim? Entrou alguém importante no estúdio, você que está na rádio. Essa é a sua oportunidade de morar no bairro mais bem localizado de Teresina, viu? A RAS Engenharia apresenta o Sky Residence 2, é o seu mais novo empreendimento no coração do bairro Ilhotas, com fácil acesso a todas as comodidades que a região oferece. Apartamentos de três quartos, sendo uma suíte com varanda, é o tamanho perfeito pra sua família, oferecendo conforto e segurança em ambiente agradável e bem planejado. Nós sabemos que a escolha de um lar é uma das decisões mais importantes na vida de qualquer pessoa. É por isso que a RAS Engenharia trabalha incansavelmente pra garantir que todos os seus empreendimentos sejam construídos com os mais altos padrões de qualidade, proporcionando estilo de vida prático e confortável pros clientes. Não perca a chance de conhecer o Sky Residence 2, da RAS Engenharia.